Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. O canal do Rayão, o canal do Albert Cabael, velho general, que é canal em bloco, canal Pato em Defesa, canal Bom Combate, que acabou a live agora, o Rogério Cabriã, Felipe Quintas, Uben Monsalha, o canal Homem do Espaço, Isaac Gangelli, o Visão Estratégico, o Analíticos 24, todos os canais amigos desse Brasil, tá? Grande abraço pra vocês aí, firmes aí, pra levar o Brasil à posição de primeira economia do mundo. Vamos ficar lá. Grande abraço. Pessoal, boa noite. Eu vou fazer a apresentação do meu convidado. Quero dar uma boa noite aqui pro Cabaé, que vocês já conhecem bem. Se o Cabaé, quando eu não trago ele aqui, que ele tem um compromisso, vocês falam que eu tô boicotando ele, a maior fofoca nos bastidores desse canal aqui. E essa simpatia aqui, que é o Rayão Santos, tá? Do canal do mesmo nome, ele mora na Europa, nós já estamos querendo trazer o Rayão faz tempo, mas a culpa é dele. A culpa é dele, porque eu mandei vários e-mails, aí ele não olha a porra da caixa de e-mail e fica me chamando no Instagram, só que eu não olho o Instagram. Mandar e-mail é coisa de véio. É, eu tô ficando, isso aqui é o quê, rapaz? Eu sou 5.6, sou 5.6. Vem falar a idade, mas eu vou falar. Eu sou 5.6. O Rayão, prazer enorme te receber aqui. Primeiro pela pessoa que você é, você é comunicativo, você fala bem, o pessoal gosta de você, você tem uma mensagem que é pró-Brasil, eu admiro isso. Eu respeito muito isso em produtor de conteúdo, que uma boa parte do pessoal só quer saber de like, essa que é a verdade, falar bem do Brasil ninguém quer. Então, eu já tava querendo te trazer aqui faz tempo, tá? Mas agora, graças a Deus deu certo, eu espero que seja a primeira de muitas, nós estamos fazendo a retransmissão pelo teu canal. Então, Cabaé, tá contigo aí a primeira pergunta, e fique à vontade aí, vamos mandar a bala. Pessoal, vamos dar o like aí, que é pra melhorar o algoritmo. Obrigado, comandante, boa noite. Boa noite aos combatentes do canal Arte da Guerra, boa noite, Rayão. Pra começar o papo, eu queria te perguntar o seguinte, como é que é essa história de morar em Paris, morar em Moscou, tem escritório em Barcelona? Ô, vida boa! Pra mim, parece uma vida mansa. Conta aí como é que é esse... Bom, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite. Hoje, aqui são 10 da noite em Barcelona, eu sou um telespectador assíduo do canal Velho General, do canal Arte da Guerra. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, quem que tá falando é o comandante Robinson Farinazo. Putz, eu começo dizendo que, pô, meu pai é oficial da aeronáutica. E, na verdade, oficial da reserva, ele parou como capitão, virou comandante de Boeing 737 na Varig. E eu fui criado numa disciplina, numa estrutura muito militar dentro de casa. E eu estava naquela fase de, tipo, fazer tudo certinho, faculdade, estágio, emprego estável e multinacional e tal. E, aos 23 anos, eu resolvi chutar o pau da barraca. Eu resolvi ter liberdade geográfica para criar um emprego que me deixasse trabalhar e ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Que eu sempre... Eu nunca me identifiquei com um lugar, com o Brasil, ou com... Eu sou da Vila da Penha, no Rio de Janeiro, que é bairro do subúrbio. E eu ia viajando, morando um mês em cada lugar do mundo e aprendendo sobre a cultura local, muito além dos livros de história. Porque é uma crítica que eu tenho aos especialistas daí, da mídia, que a gente vê. São pessoas que fazem análises sem nunca ter lido livros, sem nunca ter pisado no país, sem falar a língua da pessoa. E eu fui acumulando essa experiência de mundo. Hoje, já bati 102 países visitados e uns 23, 25 países vividos. Como é que é viver? Cara, se eu passei mais de um mês e aluguei um apartamento naquele país sem ser hotel, vivi como local, eu falo, ó, eu moro lá. Hoje, a gente está numa fase... Eu tenho uma empresa, sou dono da Colby. A gente está numa fase muito boa da empresa. Acabamos de fazer a venda de uma outra empresa do grupo. E eu falei, putz, como é que eu vou fazer com essa grana? Cara, eu vou expandir meus domínios para o mundo. E aí, a gente tem agora uma sede da empresa em Paris, uma sede da empresa em Barcelona e também no Brasil. Putz, e aí, cara, como é que isso surgiu tudo? Putz, eu fui vivendo daquele jeito que eu fui arquitetando a minha vida para ser. E isso inspirou outras pessoas da minha idade, até mais velhas que eu, a virarem nomad digitais. em, tipo, morar em qualquer lugar do mundo, para aprender línguas, para conhecer gente, ou só para ter uma vida mais segura, que era uma reclamação de muita gente da minha base, que, cara, minha cidade está muito perigosa, não sei o quê. Pô, mas você sabia que com 3 mil reais por mês dá para morar no país X e fazer isso, isso? E aí, cara, a gente criou o nosso império de conteúdo através desse estilo de vida de nomad digital. Ô, Rayan, mas peraí, vou te dar uma atropelada agora. Como é que você foi parar na Rússia? Porque eu vejo teus vídeos e você conhece, alguns você fez lá na... Porque é o seguinte, deixa eu falar só uma coisa para vocês do vídeo do Rayan. Eu acho bacana que ele consegue comunicar, porque, por exemplo, uma boa parte do público do canal Duarte da Guerra, do Velho General, que é público parecido, tem acima de 35 anos. E o Rayan comunica muito bem com a juventude, e eu tenho essa preocupação. Não por ampliar o público, gente, mas porque a mensagem precisa chegar para eles. Porque vocês vão herdar o Brasil, vocês vão herdar o mundo. Essa turma jovem hoje vai pegar essa batata quente na mão. Tudo que a minha geração não conseguiu fazer vai sobrar para vocês. Então, eu tenho muita preocupação, Rayan. Você não tem noção da preocupação que eu tenho em poder falar para o jovem. E eu olho teus vídeos e vejo que você chega na comunicação deles. Eu estava vendo você falando de Moscou. Como é que você foi parar na Rússia? Como é que os russos estão vendo esse embrólio todo aí? Vamos lá. Em março, 8 de março de 2020, a pandemia presta a estourar o mundo afora. Lembra aquele mapa que tinha as bolhas de onde tinha tantos casos no mundo afora de Covid? No início da pandemia? E eu vi que na Rússia tinha uma bolinha pequena. Apesar do território ser gigantesco, porque... E eu não sabia que era porque o governo segurava número de casos. Eu estava em Israel e eu falei assim, cara, quer saber? Eu tenho muito contato na Rússia. A saúde, os médicos são baratos em território russo. Eu tenho um monte de namorada lá. Namorada. E eu não tinha plano de saúde no Brasil. Então, cara, eu não vou para o Brasil nem a pau ficar em quarentena e o caramba. Vou para a Rússia. Aluguei um apartamento numa daquelas torres de Moscou. E assim, eu acabei... Uma semana depois que eu cheguei, fecharam as fronteiras. Então, eu fiquei preso na Rússia durante nove meses do ano de 2020. E, cara, foi uma época maravilhosa na minha vida. E aí, eu aprendi o russo assim, muito rápido. As russas te ensinaram, Raiá. Cara, tem isso. E eu tenho... Cara, eu tenho um menino que também é muito bom para você chamar no canal. O Andrei Toríbio. Ele ensina em inglês num método de memorização. Que é muito além da gramática. A gente aprende a memorizar palavras, técnicas normais de memorização. E aplica isso para o ensino de idiomas. E aí, eu usei as técnicas dele para aprender russo. Juntei com as russas dentro de casa. E aí, acabou rolando muito rápido. Graças a Deus. E assim, eu sempre digo, cara... Um dos meus maiores... Das minhas maiores virtudes. É saber conversar com as pessoas locais no idioma delas. E elas acabam entregando mais informação. Entregando mais sentimento. E eu consigo fazer minhas leituras. E, putz... Minhas análises. Eu passo essa informação para o público que me acompanha. Por exemplo, hoje... Eu tenho uma amiga... Uma ex aí... Que está... Uma ucraniana que está em Vinicius. Ela está em Vinicius. Isso aqui é uma das últimas cidades médias no oeste do país. E ela não consegue. Eu falei, cara, olha só. Arruma um jeito de ir para a Romênia que eu pago um voo para você para um lugar mais seguro. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Por quê? O marido atual dela é negro. Só que ele tem passaporte ucraniano. Ele não pode sair do país. É, parece que tem um caso dos jogadores nossos lá. Nesse rolo aí também, né? Não pode sair do país. O Júnior Moraes, que é brasileiro, não pode sair do país. Eu vi lá que você fez um vídeo, né? Você fez um vídeo disso. O Cavaé, você quer fazer a próxima? Não, eu queria só pegar esse gancho dos nove meses na Rússia. E te perguntar como é que é o povo russo? Como é que foi a receptividade deles com você? A interação? O que você achou? Vamos lá. A primeira vez que eu pisei na Rússia foi durante a Copa de 2018. E tanto a minha família quanto os meus amigos do Brasil falaram você é maluco, negro de ir para a Rússia, o país mais racista do mundo. Vão te espancar nas ruas lá, eles ficam bêbados e tal. Então, aquela coisa. A nossa expectativa já vem muito baixa. E eu cheguei na Rússia e vi um país maravilhoso, muito hospitaleiro. E assim, de todos os povos da Europa, o mais parecido com o brasileiro é o russo. Todo mundo fala isso. É, eu já ouvi. Todo mundo fala isso. O mais parecido com o brasileiro, o país, eu acredito que o Brasil, a Rússia, é o Brasil da Europa. Entendeu? E assim, tem uma coisa além que conecta nossas culturas, é que durante os anos 90, pós queda da União Soviética, não tinha dinheiro para produção de conteúdo. Então, eles passavam as nossas novelas. Entendeu? O clone, já de várias novelas brasileiras, elas foram traduzidas para o idioma russo naquele gap de produção de conteúdo do final da União Soviética até a era Putin. Tudo que eles assistiam na TV era nosso. Então, gerou aquele laço de culturas entre os dois países. E assim, tipo, as mulheres da geração, as mulheres que nasceram nos anos 80, início dos anos 90, elas sonhavam com homens brasileiros. Aí apareceu eu lá do nada. E aí, cara, o que acontece em termos de vida? Parece naval, Rayan. Naval que é assim. A gente solta a tropa no mar, pronto. Talha pouco arruma problema. É igualzinho a... Eu conto sempre essa história aqui que eu estava operando uma vez, só para resumir rápido aquilo. Eu estava fazendo uma operação no interior aí e tinha um batalhão de infantaria acompado do lado. Um blindado nosso quebrou lá na casa do Chapéu e eu fui resgatar ele de madrugada. Era um sábado da noite. Era sábado, 10 horas da noite. Malandro, eu vi uma... Tinha umas luzinhas, assim, empolvoadas, uma coisa. Olha que o focinho do Cascavel... Cascavel é esse bicho aqui. Olha que o focinho do Cascavel apontou na... Cara, eu só vi malandro pulando do mato. Eles fugiram do acampamento e foram tudo para a festa que estava tendo no bairrozinho. É igualzinho você. Desculpa, eu te interrompi. Manda bala aí. Cara, e assim... Eu digo para as pessoas que a melhor maneira de aprender sobre a cultura ou sobre o idioma é na cama. Eu sendo muito sincero, é isso mesmo. É naval mesmo. É papo de naval. É igualzinho. Só falta você meter aqueles óculos escuros de naval e falar... Ah, não. Chefe, pega nada. Pega nada. Está tudo salvo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você fez a última, né, Caboia? Fiz. Eu só comentava... Deixa eu terminar aqui a parada. O Caboia falou sobre um pouco da vida da Rússia. Então vai, fala aí. Fala aí. Eles foram muitos hospitaleiros. Mas, assim, a geração nova da Rússia olha com bons olhos os Estados Unidos e odeia o Putin, só que elas não podem falar abertamente. Tipo, nem conversa no restaurante, nem conversa dentro de casa, porque as pessoas são muito escaldadas se tem algum áudio, alguma coisa gravando. Então, tipo, não se fala de política. Não se pergunta do Putin para as pessoas. Não se pode perguntar do Putin para as pessoas. Mas, assim, um consumo grande de cultura ocidental nas novas gerações e, putz, uma paixão gigantesca pelo nosso país. O Brasil é muito querido na Rússia, muito querido mesmo. Ô, Rayan, mas é aí que eu queria... É minha vez agora, Caboia? Vai lá, vai lá. Porque aqui a gente tem isso. A gente altera aí. Às vezes ele atropela, atropela ele, faz parte. Porque o que acontece é o seguinte. Eu acho que você... Você leu bem... Talvez, justamente por ter andado na rua, você leu bem o que está acontecendo. Você já começou a perceber. Porque, por exemplo, a imprensa brasileira, que eu não sei como é que está aí na França, não sei como é que está na Espanha, não sei como é que está no Estado. Mas a imprensa brasileira, ela paga a egípcia. Parece que ela não quer mostrar que o que está acontecendo com os Estados Unidos... O New York Times, eu fiquei bobo de ver. Então, na capa. Que eles estão afundando mesmo. Essa foi a última semana do que restava da hegemonia americana. Porque o Putin, realmente, ele meteu o pé na porta. Se está certo ou se está errado, eu não vou entrar nesse mérito aí. O pessoal quer julgar as coisas. Eu não gosto disso. Eu acho que é um problema deles. Eles têm que se acertar. Mas, enfim, eu acho que você fez uma leitura muito boa disso. Como é que você foi? Aí, na Europa, como é que o pessoal vê isso? Essa decadência americana, o Biden, tudo? Como é que está esse negócio? Olha, eu só vejo sinais da decadência americana no seu canal. Porque você é o único que não tem rabo preso com a mídia globalista. E que você não recebe salário de ninguém para falar o que te mandam falar. Entendeu? E, assim, uma coisa que me deixa com muita raiva, comandante, é que, cara, as pessoas vão falar Ah, não, mas eu vi na CNN. Mas a BBC falou isso. E, assim, eu tenho uma dificuldade gigantesca para explicar para as pessoas que, cara, não seja capacho da mídia. Eles têm interesses maiores por trás. Então, eles, tipo, é o fascismo. Eles chamam o Bolsonaro de fascista, mas fazem coisas que fascistas fazem. Entendeu? O que... A minha leitura é a seguinte. Cara, o mundo todo está com medo da Rússia. É, isso é a Rússia. O mundo todo está com medo da Rússia. E eu, por ter liberdade geográfica, hoje em dia, eu estava conversando com os amigos, o lugar mais seguro do mundo para estar hoje, eu diria que é Moscou. Porque hoje está todo mundo com medo da Rússia. Putz, a OTAN é... Uma das sedes da OTAN é perto da minha casa, lá na França e tal. Dá um medo. As pessoas já estão ali começando a grudar os olhos na televisão para seguir aqueles vídeos, fakes ou não, sobre... Putz, ah, um tanque montando carro ou bombardeiros caindo na Ucrânia. E, cara, a mídia serve exatamente para assustar essas pessoas, fazer com que elas fiquem coladas na TV. geralmente... A mídia tem patrão, né? A mídia tem patrão. As pessoas, até pouco tempo atrás, estavam com medo do vírus chinês. Hoje em dia, viram que, cara, não é mais uma ameaça, não assusta tantas pessoas, arrumaram uma outra coisa para assustar as pessoas. Mas, assim, o que eu estou enxergando? Cara, de um lado está pintando uma guerra, tá? Ah, não, terceira guerra mundial. De outro, é uma operação militar especial. E, assim, uma coisa que eu preciso bater palmas para o Putin, para os estrategistas dele, é que não está havendo um genocídio. Ah, mas sim, pessoas estão morrendo. Cara, morreu pouca gente, porque, assim, se a gente colocasse nos anos 40 para conquistar um país do tamanho da Ucrânia, teria morrido, tipo, sei lá, 500 mil pessoas. Entendeu? Então, eu acho que a maior guerra que se luta hoje em dia é a guerra da mídia. É o soft power. E as pessoas, elas subvalorizam o poder que o soft power tem, que é, por exemplo, você viu o que aconteceu com o Chelsea hoje? Não, eu não vi. O clube... O que aconteceu? Conta aí. Cara, Roman Abramovic, ele passou as ações do clube Chelsea para um trustee, tipo, para como se fosse um trustee. Para que não... Mas ele quer fugir de quem? Para ele fazer isso aí, ele está fugindo de alguém. Ele colocou, ele já assim, como precaução... Das sanções. As sanções, ele podia perder o clube. Do nada, ó, você já, tipo, do nada. Ele foi esperto e colocou nos laranjas dele, eu não sei explicar essa estrutura de trust, mas hoje, Roman Abramovic não é mais dono do Chelsea. Ontem, eu fui jantar, está batendo o Fórmula 1 aqui em Barcelona, eu fui jantar com o dos pilotos. e ele falou para mim que, cara, um dos pilotos rivais, o russo Nikita Mazepin não vai poder correr, não vai ter grande prêmio na Rússia, a Rússia já não pode competir nos Jogos Olímpicos com a bandeira dela, não vai ter a final da Champions League entre, não, é, a final da Champions League era para São Petersburgo e eu já tinha ingresso, tá, que já cancelou. Outra, outra, é, a, a repescagem, o playoff da Copa do Mundo, Polônia e Rússia no estado Luznik em Moscou está para ser cancelado e a Rússia ser eliminada da Copa do Mundo 2022 do Catar. Então, a gente está vendo passos de soft power que vão cada vez mais minando a imagem da Rússia mundo afora. E isso, o esporte, a mídia, isso realmente hipnotiza a população, tá, e faz as pessoas odiarem a Rússia, como já está acontecendo no Brasil. É, tem esse lado, né? O Caboia quer fazer a próxima aí? Eu queria, você tem conversado com pessoas na Rússia, o que que as pessoas na Rússia, os russos, acham dessa, dessa operação militar que o Putin diz e dessa invasão que, enfim, o que o pessoal lá na Rússia está achando disso? Uma coisa estranha que aconteceu antes da primeira invasão é a minha ex-secretária, a Nathalie, cujos pais, o pai, a mãe, ela é do Cáucaso, é de uma região perto da Chechênia, então ela tem traços mais árabes, mais turcos, e o pai é ucraniano. Ela havia reportado que, cara, o Putin estava já aceitando muitos refugiados e dando 10 mil rubros para cada um. E a crítica dela é que, cara, tinha tanto russo pobre que não recebia grana do governo e o Putin já estava dando, estava dando dinheiro para os refugiados ucranianos já bem antes, tipo, duas semanas antes de acontecer. E já estavam em Moscou, em Rostov. Quando os ataques aconteceram, eu fui mandar mensagem para uma outra amiga e ela falou que não sabia de nada, tipo, não, não, não está acontecendo nada, não sei o que. Eu falei, não, cara, está acontecendo uma guerra, não sei o que, está acontecendo uma guerra. E aí ela meio que, tipo, não, não, está tudo tranquilo aqui em Moscou, está tudo tranquilo. A mídia é controlada, como todo mundo sabe. teve protestos, mas os protestos de Moscou eram tipo as passeatas do PT aí no 7 de setembro, 8 de setembro, sei lá, não aparecia ninguém. Aparecia, sei lá, 500 pessoas ali perto do Balé Bolshoi, ali no, perto da Praça Vermelha. Cara, a população em si, ela é contra. Não pode falar que é contra, mas assim, os russos, todo mundo tem uma tia ucraniana, um avô ucraniano, entendeu? Então, tipo, os países são muito colados. Eu diria, cara, comparando ao Brasil... Estou achando que a Ucrânia é a Minas Gerais da Rússia. É isso! É o Nordeste. Porra, todo mundo tem um parente que veio do Nordeste e me migrou para o Rio de Janeiro. É tipo o Ceará. Cara, a Ucrânia é o Ceará da Rússia. Todo mundo tem laços com a Ucrânia. E assim, o backlash público não foi positivo. Vírgula. As pessoas são... Elas têm muito medo de ser contra o governo, especialmente depois do que aconteceu com o Navalny. tem o dia do Navalny? Até onde eu ouvi falar, ele está na cadeia fazendo tricô. Está por isso. Bateu lá, fez o documentário, bateu lá e foi preso e nunca mais ouviu falar dele. O Raia, mas é complicado. Você tocou no assunto interessante agora. O Cabanhas que viu esse vídeo também. Aquele vídeo do Navalny, a última vez que eu olhei, ele estava com 134 milhões de visualizações. Caramba, todo mundo aqui é produtor de conteúdo. Você sabe o inferno que é para chegar em 134 milhões de visualizações. Gente, é um trabalho hercúleo. É que vale você ir nadando daqui até Xangai. Essa que é a verdade. Quer dizer, enfiar uma grana tremenda, o Navalny não tem dinheiro. Quem é que bancou para esse vídeo chegar desse tamanho? Quem é que deu esse dinheiro? É uma pergunta interessante. Exatamente. Jorge Soros, o Ned americano, o Ned, a Fundação Ford, essa turma toda. A mesma turma que financiou o Maidan em 2014 que gerou essa confusão toda. Então, eu acho bacana, gente, porque vocês começam a perceber como é que o mundo funciona. Nada é por acaso. Eu acho engraçado, o Cabanhas estuda muito isso. O Cabanhas tem feito muitos trabalhos a respeito disso. Ele sabe o que eu estou falando. As pessoas acham que uma revolução que nem aquela do Maidan, que tinha reta de escavadeira, mas não eram os Gomes não, tá, gente? Tinha centro cirúrgico, tinha tudo o que vocês podem pensar, toda uma estrutura militar, que aqui não surge do nada. Não, todo mundo une, o cara com a hora de manhã, não, eu vou fazer um centro, um CTI militar. Eu vou fazer. Gente, tem muita grana para montar uma estrutura militar daquela que morreu policial para caramba. Tem muita grana. Então, o jogo está sendo jogado aqui, que você conhece bem, que você morou na Rússia, o jogo é muito maior do que as pessoas pensam. opa, e o jogo é bilateral. Exatamente, os dois jogam. Mas vamos lá, olha só, cara, a Ucrânia se ferrou porque a OTAN fez assim. Por quê? Porque o russo já doou dinheiro para partido na eleição da França. É lógico. o russo. Cara, você já foi a Londres? Não. Cara, City of London é russo. É, é de quem eles estão todos. É o paraíso fiscal de oligarca russo. City of London é uma milha, né, Square Mile chama. É uma milha quadrada cujas regras são diferentes do resto da Inglaterra, especialmente para instituições financeiras. É por isso que os bancos ficam todos ali. perto daquele prédio que parece uma bala, uma bullet, uma bala preta assim. Cara, ali é antro de oligarca russo. Então, vamos lá. Os russos estão bancando partidos políticos na França. A Alemanha, vocês sabem que, cara, a Alemanha, eles são assim desde a época da Merkel. Porra, Inglaterra com essa relação. Os caras de garjeira aqui na Espanha, Barcelona, em Marbeia, russo, sul da França também. Então, tipo, são os dois lados, entendeu? E aí, quando os Estados Unidos vão lá, vamos lá, OTAN, vamos proteger a Ucrânia, dá aquela história que você falou do condomínio. Ah, eu não. eu não. Eu não. E aí, cara, aconteceu o que aconteceu. Então, cara, bate lá, bate cá também. Por isso que é importante essa questão da soberania. Só que, assim, melhor do que ninguém, cara, o Putin sabe entender essas ameaças soft e neutralizar na hora. Exatamente. tipo, ele usou a Maidan, cara, ele perdeu a Maidan, só que no dia seguinte ele tomou a Crimea. Putz, porra, teve o documentário, porra, bum, chegou o cara preso, envenenado. Porra, o Cazaquistão ia dar merda, eles sentaram o dedo nesse vídeo. do Cazaquistão foi uma coisa de louco, foi uma coisa de... Em 72 horas eles acabaram com a sedição, né? 72 horas. Sentaram o dedo. Coisas que eles não fizeram na Maidan. E a Maidan durou tanto exatamente por... porque não sentaram o dedo na hora lá. É, a União Europeia pressionou o Yanukovic a não atirar nos manifestantes, teve essa coisa toda. O cabalhé, a próxima é tua ou é minha? Agora eu já me perdi. Não sei. Natural, cara. Está conversando aqui, não fica tocando a 1. Não, aqui porque é que é que é. Depois o pessoal reclama, essas cotinhas aqui do canal reclamam, vão falar que eu boicotei o cabalhé. É, não, é maior, os bastidores... Manda para a Romênia. Você está boicotando o cabalhé. O cabalhé vai... Manda para a floresta do que falado. Aí, vamos fazer uma pergunta então, vai, cabalhé. Pode ir, pode ir. Ô, Rayan, é o seguinte, você é um crítico das bitcoins, porque é raro. Porque quando eu falo de bitcoin aqui no canal, o pessoal me... Ah, você não entende nada, porque você está velho, falhe nada. Tem que estudar mais. É. Você está mal informado. Você está mal informado. Eu vou falar uma coisa para vocês. A K47 é velho. Qual é o futuro? Tem uns 60, 70 anos de projeto. Mata bem para caramba, tá? Até se você pegar o primeiro AK que está lá no museu tirar, botar cartucho nisso, você sai matando gente. Então, cuidado com esse negócio de idade aí. Ô, Rayan, mas eu queria tua visão de bitcoin. E nesse mundo que a gente está vivendo aqui. Bom. Porque o pessoal do canal aqui, o pessoal do teu canal que está vendo, já conhece. Mas o pessoal aqui do Arte da Guerra vem brigando com o cabalhé, brigando comigo. Como é que você vê essa coisa toda? Para mim, é uma senhora ferramenta de guerra híbrida. E assim, era o Putin planejando 10 anos antes o que ia acontecer agora. Por exemplo, pô, ele entendeu que as guerras entre potências hoje em dia não são brigadas no tiro, na porrada e na bomba. São brigadas na mídia, na diplomacia, com guerra cibernética, com guerra biológica e com guerra financeira também, bloqueando ativos, bloqueando os fluxos em países entre um e o outro. E aí, alguém criou um sistema financeiro paralelo de criptomoedas que veio para desafiar o sistema tradicional do dólar. E aí, hoje, as coisas vão fazendo sentido e a gente vai montando esse quebra-cabeça. Por quê? Há ameaças de que a Rússia ficará fora do sistema SWIFT. E fora do sistema SWIFT, você não consegue acesso ao mercado de capitais, você não consegue converter a sua moeda, os seus bancos vão quebrar. Qual era a carta na manga de Putin? Putz. E aí, agora faz sentido que, assim, cara, é uma suposição que, cada vez mais, a gente vai montando o quebra-cabeça. Mas, cara, para mim, o Bitcoin é uma ferramenta de guerra híbrida, é um novo sistema financeiro feito pelo russo para quebrar o mundo, para quebrar o mundo ocidental, para fazer um rug pull, igual fizeram com joguinhos de NFT. Uma pirâmide. chega o dono da pirâmide e puxa o tapete de todo mundo e está todo mundo ferrado. E é, cara, é o que eu vou... Pouco a pouco, eu estou amadurecendo essa ideia e aí cruzando as informações. Meus vizinhos, os prédios chiques de Moscou, cujos apartamentos custavam cinco, dez mil dólares por mês, o pessoal era de cripto. os melhores programadores do mundo são na Rússia. Igual o Brasil exporta jogador de futebol, a Rússia exporta programadores. Pô, teve aquele sururu inteiro no Cazaquistão. Cazaquistão é o país com as maiores reservas de urânio do mundo. Para que serve urânio? Para energia, barata, nuclear. Cara, Rússia gera muita energia nuclear. Qual é a matéria-prima do Bitcoin? Energia. Então, não tem um país com uma capacidade tão grande de minerar Bitcoin que nem a Rússia. Não tem um país com uma capacidade tecnológica e cerebral de programadores para esse mundo do que a Rússia. Putz, não tem um país que precisa mais de um sistema econômico financeiro paralelo para quebrar o sistema tradicional de bancos ocidentais do que a Rússia. Então, a gente vai montando quebra-cabeça e ver, caraca, mano, será que é isso mesmo? E assim, eu queria saber de você, tipo, eu nunca vi você falando de Bitcoin, eu sei que você não gosta, mas eu não sei porque você não gosta. Eu acho que é tulipa. Espera aí, deixa eu só falar do café aqui, aí eu dou a minha opinião, a gente passa para o cabelo. Que já estão falando aqui que eu estou... Olha, cara, tem três coisas nesse canal que toda vez da Rússia, toda vez, essa história de que eu não estou deixando o cabelo falar, que é mentira, lorota. Aí, outra é o Palmeiras não tem Mundial, e não tem mesmo, o Palmeiras não tem Mundial, não tem, acabou, não tem Mundial, o dia que tiver a gente para de falar. E a terceira, essa é a Catarina segunda, ela é alemã, ela é austríaca, ela é polonesa, o que que ela é? Toda vez dá Rússia no canal. Caboé, tem café aí? Tem café. Café é Namor, do meu amigo Arlindo Namor, que ele traz de uma fazenda no Espírito Santo, tem em grão, em pó e em cápsula no expresso. Se vocês acessarem aí o site aí que vai aparecer na tela daqui a pouco, vocês podem conhecer as variedades de café, fazer o pedido, e se for da Grande São Paulo, é possível que o próprio Arlindo vai entregar. e vale a pena porque é um bom papo. Obrigado, Caboé. Olha, só preciso contar uma coisa para vocês aqui, que hoje eu tive que fazer uma pequena indiscrição com o Arlindo, porque o que acontece, o Marcelo Marçon, que é daqui do canal, é um inscrito, nossa, ele me mandou um pacote de café, hoje eu estou tomando o café do Marçon, mas eu juro que essa semana eu mato o café dele, semana que vem eu vou tomar o café do Arlindo. Deixa eu falar para os combatentes do canal antes da guerra, você diz que o comandante não deixa eu falar, mas é o seguinte, eu não gosto de falar muito, não. É. É a razão pela qual eu tenho um vlog e só agora eu comecei com o canal devagar, eu prefiro... Depois eu te enchei o saco, né? Estamos batendo 5.800 pessoas simultâneas, 3.500 aqui e 2.200 lá, o meu canal e o seu estão em live simultânea, estamos batendo quase 6.000 num sábado de carnaval, que as pessoas estão na rua no bloco tomando vários goró e tem uma galera junto com a gente, então muito obrigado a todo mundo aí. Vamos dar o like. Vamos ajudar os canais, vamos dar o like, pessoal. Vamos dar o like, rapaziada, vamos dar o like aqui. Você não falou, ou já tem 36 minutos de live, você não falou uma vez, vamos dar o like. Ah, mas também você não me deixa falar, você e o cabaé não me deixam falar. O cabaé, ele fez o canal porque eu enchi o saco dele, ele é ou não é cabaé? Eu falei, não, você tem que fazer um canal. Ah, mas eu não dou conta, mas você tem que se virar, você tem que fazer um canal. Então agora está indo. Ô, comandante, eu comecei com o blog também em 2013, só que em 2016 eu entendi que com a criação dos stories, depois daquela guerra entre o Evans Peegle do Snapchat e o Mark Zuckerberg do Facebook, o Mark Zuckerberg foi lá e copiou a principal função do Snapchat para a plataforma dele. A partir daquele momento, acabou mídia de leitura. Tipo, e assim, nessa época, eu vivia de royalties dos meus livros. Eu escrevi nove livros. Eu vivia disso. Eu era um dos poucos brasileiros que vivia só de direito autoral. E foi quando começou a minguar tanto acesso do blog quanto venda de livro. aí eu falei, putz, está acontecendo alguma coisa. As pessoas, hoje em dia, são muito mais visuais. E é por isso que tem youtuber ganhando milhões de reais por mês e as editoras estão falindo o Brasil afora. Vírgula. A grande oportunidade é, cara, quem lê já está muito na frente. E você já fala isso para o teu pessoal. A gente quer que as pessoas se progredam, né? Estão muito na frente. Muito na frente. Por quê? As pessoas estão acostumadas a consumir cortes de podcast, vídeo curto. E assim, cara, as pessoas perguntam, Rayan, como é que você tem assunto para fazer cinco vídeos por dia no seu canal? Eu já li 1.200 livros na minha vida. É só eu pensar em um livro e passar um conteúdo daquele livro para as pessoas. Pronto, acabou. Cara, a grande vantagem do pessoal que está no meu canal aí, cara, lê. Eu falo sempre isso. Ó, eu vou só falar uma coisa e vou passar para o Cabané. Gente, por que eu não acredito em Bitcoin? Eu vou falar para vocês por causa do episódio das tulipas. Foi acho que no século 17 na Holanda que começaram com a história das tulipas. Ah, tulipas que vieram da Turquia, etc. Todo mundo comprava, era um negócio. O cara vendia uma tulipa hoje pelo preço de uma casa, um dia acabou. Eu não acredito. Tem um muro de tulipa. Exatamente. Aquela bigodagem toda que a gente conhece. Mas aí, eu tinha um amigo, ele já morreu, o Mark Schneider, o amigo judeu, gente finíssima. Até era da Força Aérea. Cabané, foi uma das pessoas mais bacanas que eu conheci na minha vida e mais inteligente. Ele me deu dois conselhos da vida que eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci esse conselho. Primeiro, a única hora na vida que você deve aceitar pagar juros é quando você for comprar a sua casa própria. Eu fiz isso. O outro conselho que ele deu, quando alguém chegar para você e te falar que o papel é maravilhoso, isso é na época das ações. Eu consegui ganhar algum dinheirinho em ações com ele pelos conselhos que ele me dava. Quando alguém te falar esse papel é legal, você vira para o cara e fala assim, você acha que é legal? Vende a sua casa e compra tudo nisso aí. Eu segui esses conselhos, eu nunca me dei mal. Cabané, a próxima é tua aí. Vai. Eu queria te perguntar o seguinte, você vive na Europa hoje, mas você viveu muito tempo nos Estados Unidos. Você viveu na Califórnia, enfim, não sei mais onde você viveu lá. Como é que você... Vila Délfia, Los Angeles, San Diego e Nova Iorque. Qual é a tua visão do povo americano em geral? O que você acha deles? Ah, cara... Comparando com os europeus, por exemplo. Vamos lá, vamos lá, cara, eu fiz high school, eu fui para os Estados Unidos com 15 anos. Então, dos 15 aos 17, eu fui para a Califórnia. Dos 17 aos 21, eu estudei na Universidade da Pennsylvania, que é tipo, onde os filhos do Trump estudam, tá? Filhos de... dos globais... Cara, de gente muito importante. Em ambos lugares, a minha geração, eu não conheço uma pessoa que não mexe com droga. Tanto da Califórnia, quanto da elite. Geração, né, que nasceu no fim dos anos 80, anos 90, todo mundo tá drogado. E aí, cara, eu fui conectar o quebra-cabeça da guerra do ópio lá na China, e aí, Farinazo e Cabayé, não sei se vocês já pensaram nisso, será que o lobby da legalização da maconha nos Estados Unidos também não pode ser uma ferramenta de guerra híbrida de alguém inimigo dos Estados Unidos querendo desestabilizar o país lá? porque, assim, eu juro pra você, o pessoal da minha geração não trabalha, tem emprego, mas não trabalha, fuma maconha o dia inteiro e mexe com outras drogas, entendeu? Então, eu, cara, a parte da mídia, o próprio TikTok, em colocar a maconha como algo, tipo, tão legal, tão aceitável, artistas escrevendo sobre maconha nas músicas, Justin Bieber, e faz com que aquele negócio seja tão aceitável, faz com que a geração inteira fique viciada. e, pessoal, eu falei isso no meu canal e tudo, cara, eu sou filho de militar, tá? Até os 30 anos eu nunca tinha mexido com isso, com nada, porque eu sempre pensei, cara, o que meu pai vai achar disso? Eu perdi um primo pro tráfico de drogas no Rio, nunca mexi com isso, chegou aos 30 anos eu fui pra Califórnia, cara, deixa eu experimentar essa balinha aqui, porque é legalizada, estou comprando com nota fiscal, então eu fui lá comer uma balinha de maconha legalizada, cara, aquilo é uma bomba no sistema do ser humano, não é tipo, cara, você pega a árvore ali e enrola o negócio, não, a maconha industrializada é uma bomba no sistema nervoso do ser humano, do jovem e a juventude dos Estados Unidos está cheia de maconha industrializada, se fosse maconha natural ia ser menos pior, mas a maconha industrializada amassa as pessoas por dentro, eu fiquei dependente por dois meses, fiz um monte de merda, tá, eu tinha acabado de ganhar um bolão de dinheiro lá, comprei um monte de carro que eu não precisava, dei dinheiro pra minha família, contratei 30 pessoas, tipo, fiz um monte de merda porque eu estava sob o efeito, imagina isso, o efeito que aconteceu no Rayan em dezenas de milhões de pessoas dessa geração, então, cara, eu acredito que a próxima geração dos Estados Unidos já entrega os pontos. É, faz sentido, muita gente está comentando isso daí, que pode ser, porque o que acontece é o seguinte, gente, os interesses envolvidos aí na distribuição de drogas, porque o produtor lá mesmo, lá na Colômbia, nesse canto, até que não ganha tanto, mas os interesses envolvidos na distribuição é uma coisa grande pra caramba, e esses países, China e Rússia, eles reprimem, o Oriente, como um todo, reprime pra caramba, cara. Verdade, verdade, reprime, mas planta, com certeza, tem uma ONG chinesa que patrocina lá os lobistas da Califórnia, de Massachusetts, pra legalizar lá e vai, ó, desestabilizando aquele sistema pouco a pouco, e o chinês pensa sempre no longo prazo, então, cara, se a gente liberar a maconha pra essa geração aqui, lá no longo prazo eles vão ficar igual zumbis. É que foi o que aconteceu com os chineses no... Na guerra do óbvio. Na guerra do óbvio. Na guerra do óbvio foi parecido isso, esse... esse lobby. Cara, junto com isso, você pega... Vocês manjam de valuation, de avaliação de empresas? Não, eu sei que tem... Eu não, o Caboé é manja, eu sei que tem dúvida de essa coisa toda, mas não... O que que tá acontecendo? Cara, as empresas americanas estão como tulipas. Empresas de tecnologia americanas, elas valem X... Não, elas lucram X e valem 10 mil X. Tipo, valores exorbitantes que, cara, parece que vai haver outro crash. Tá? Parece que tá, tipo, realmente... Cara, as pessoas estão chegando a real que, cara, essas empresas não valem isso tudo. E tem um terceiro... Um terceiro elemento que é assim... É... Cara, quem faz os Estados Unidos os heads dessas... das empresas que estão aí, cara, são imigrantes. Porque o americano não quer nada com nada. Você para pra pensar, ó, Elon Musk, imigrante. Sergey Brim, russo, também, imigrante. A nova geração, cara, são indianos, paquistaneses. o próprio criador do Facebook brasileiro. Então, a gente já está lendo que, cara, o que está salvando os Estados Unidos atuais são os imigrantes que vão estudar como intercambistas, como estudantes internacionais e acabam ficando. Porque o jovem autóctono americano nascido ali, cara, está sem esperança. O rei, mas é aí que está, né? Ô, cabaia. Eu estava conversando com um rapaz outro dia, um amigo nosso aí da Marinha, ele foi fazer um serviço nos Estados Unidos e ele contou que ele foi almoçar no McDonald's e vinha no cafezinho lá do McDonald's, no pote de café, ofertas de emprego, porque ninguém quer trabalhar. É um fato que está acontecendo. Ninguém quer trabalhar. É, é. Ninguém quer trabalhar. E assim, cara, na minha época, um operador do McDonald's ganhava 6 dólares por hora. E, cara, hoje, 20 dólares por hora. É tipo, cara, 20 dólares por hora dá 120. Cara, o cara vai ganhar mil reais por dia de trabalho. Ganhar 22 mil reais por mês para flipar hambúrguer no McDonald's. E mesmo assim, as pessoas não querem trabalhar. Outra coisa que aconteceu na pandemia. o pessoal ficou em casa, receberam o dinheiro do governo. Helicopter money, boom, caía automaticamente na conta das pessoas. Como é que você vai convencer essa pessoa a voltar a carregar saco de cimento? A voltar a dirigir um caminhão? E aí, a principal dor do sistema americano foi, cara, mão de obra qualificada de manual. Por exemplo, operadores portuários. Cara, você não consegue tirar uma pessoa da rua e botar ela para operar um container no porto, um navio. Não tem como. Tem todo um tempo de treinamento e on-board para aquela pessoa ser produtiva naquilo. o que acontece se, tipo, 50 funcionários dali pedirem demissão? Em 2020, 2021, todo mundo pediu demissão. Trabalhos, mano, então, assim, o que eu estou enxergando? O trabalho que é o trabalho cerebral que você faz no escritório, faz de casa, ele vai pagar menos e o trabalho manual, como pedreiro, operador, próprio entregador de comida vai pagar mais. É o que está acontecendo. Então, a gente está vendo meio que um flip nos salários. Por quê? Porque todo mundo agora quer trabalhar com cérebro, trabalhar de casa, só que a economia precisa de gente para levantar saco de cimento. É, pode ir para esse canto aí. O cabalho, a próxima é tua? Não, é tua. Eu que originei esse impérifo todo aí. Essa aqui zumba toda. Não, mas é bacana, eu falo sempre, gente, live boa é aquela que gera esse calor. Você, a hora que chega no final, pô, mas já acabou, estava tão legal. Essas são as melhores lives que tem. Live boa é uma live caótica. Eu falo sempre, live boa, ela não esgota o assunto, ela é caótica, ela gera controle, mas eu acho que essa é a live boa, essa é embolada. Eu estou vendo, tem mais de 6 mil pessoas nos dois canais aí. Eu acho um sucesso, pessoal, a gente tem que repetir a dose. Olha, mas eu quero saber o seguinte, uma coisa muito importante. Essa história toda do Putin aí, tá? Como é que está a situação do gás na Europa? Como é que estão os preços? E o que o pessoal está falando? Como é que está sendo a reação aí? Está de boa, por quê? Porque, cara, já estamos em março, quase. Primavera, né? Então, cara, o timing foi relativamente bom, porque se a gente estivesse em dezembro, início de janeiro, e houvesse essa invasão, o medo da Europa morrer de frio ia ser muito grande, muito maior, como foi em 2014. A ameaça que aquele inverno ia vir muito ruim, muito forte. Naquela época, eu me enchi de futuros de gás natural e eu acabei me ferrando, porque eu achei que o preço do gás natural ia subir, porque ia ter guerra. Não teve guerra e eu perdi todo o meu dinheiro. Só que dessa vez, por estarmos em março, quase março, de um ano que foi mais quente que o normal, um inverno que foi mais quente que o normal, cara, não está... As pessoas estão de boa, tipo, não estão preocupadas com o preço do gás de calefação, por quê? Cara, daqui a pouco os aquecedores das casas não vão precisar funcionar mais. Vírgula, vírgula. Você liga a televisão, bombardeio, bombardeio, bombardeio. Tipo, se depender da mídia aqui da Espanha, da França, dos Estados Unidos, cara, está morrendo milhões de pessoas na Ucrânia, o que não é verdade. Entendeu? E aí, uma coisa que eu ia até perguntar para vocês e clicou na minha cabeça hoje. A gente fala de tiro, porrada e bomba. Cara, guerra de bomba é muito menos perigosa do que guerra de tiro. Como assim? Olha só, guerra de bomba foi o que aconteceu na Sérvia. Eles bombardearam usina termoelétrica, ponte, base militar, arsenal e outro viaduto. Morreu, sei lá, seis pessoas. Cara, é meio que o que está acontecendo na Ucrânia. Eles estão bombardeando certos lugares. Está morrendo gente? Está, mas está morrendo gente por tabela. Ao contrário do que guerra de tiro, que foi, tipo, segunda guerra mundial, um milhão de mortos, cinco milhões de mortos, dizer que é, tipo, genocídio humano. Cara, é menos mal, tá? ter uma guerra de bomba do que guerra de tiro. Mas o que acontece? A não ser que essa bomba seja atômica. É outra parada. Mas, assim, eu tive esse estalo na minha cabeça que, cara, bom, o país está sendo destruído, mas a gente não vê movimentos de tropas matando humanos. Não, o que está acontecendo também é o seguinte, né? A gente nota uma coisa. Eu vi um caso, chegou um caso, porque é o seguinte, preciso fazer um disclaimer aqui para o pessoal. Até lancei um vídeo hoje e é bom depois você fazer um alerta para o teu pessoal lá no canal, né? Aliás, o pessoal do canal do Rayan que está aqui vão se inscrever no Arte da Guerra. E a turma do Arte da Guerra vão se inscrever no Velho General, tá? No canal do Rayan. O pessoal do Rayan se inscrever no Arte da Guerra e no Velho General. Vamos juntar essas famílias todas, gente, que trabalham pelo Brasil. É isso aí, vamos juntar. E vamos dar o like aí. E vamos dar o like, vamos ajudar a gente aí. Mas, uma coisa muito importante, que eu estou batendo muito nisso aí, é não dá para confiar em nenhuma imagem dos ucranianos contra os russos. O pessoal está mentindo para caramba. Eu vejo muita imagem aí. Por exemplo, agora saiu uma história do aviador ucraniano que derrubou não sei quantos aviões russos. Pelo amor de Deus, cara. Eu vejo gente... Contaram essa história como se fosse em dogfights igual a... Ah, cara, era o Marão Vermelho, Rede Vivo, Rede Vivo, o Pavel Vermelho, Pavel Vermelho. Gente, para, hoje em dia, não é mais assim que as coisas funcionam. Não é... Não acreditem em nada. Eu não... Pode ver. Olha o meu Instagram, não tem nada desses vídeos compartilhados. Eu não compartilho nada disso. Porque eu sei que o pessoalmente, o pessoalmente, descaradamente... Então, eu não coloco nada dessas coisas. O pessoal, tem um videogame, é maravilhoso, chama Arma 3. Ele é maravilhoso, ele é quase real. E o pessoal, a televisão, pega aquilo como se fosse imagem real. É um armadorismo que não tem tamanho. Eu vi uma rede esses dias, acho que foi ontem, anteontem, uma rede grande. Um ou dois dias atrás, teve uma rede de televisão conhecida que botou imagens do Arma 3 falando da guerra na Ucrânia e o Centúrion comendo solto lá no Arma 3. Mas é... Então, não dá para confiar, o Raio. Esse é o alerta que a gente pede para você fazer, porque o pessoal se atinge um público muito maior aí, para o pessoal não acreditar no arma. Não acredite na mídia. Mas é. Não acredite na mídia. Quando você vê um filminho de, sei lá, pessoas morrendo, coisas... Você não sabe se aquilo é de hoje, você não sabe se aquilo é de 2014, você não sabe se aquilo é da Ucrânia hoje, você não sabe se aquilo é da Crimea ou do Bombaz em 2014, ou se aquilo é da Sede em 1990. Você não tem como saber se aquilo é onde aconteceu e nem se é quando aconteceu. Não tem como você saber. Olha, eu vou contar uma história curta aqui para vocês e ver como é que as coisas, as pessoas são enganadas o tempo todo. Em 1990, quando teve a invasão do Kuwait pelo Saddam, o Saddam atacou o Iraque, os Estados Unidos perceberam o seguinte, nós precisamos de uma base em terra para desalojar o Saddam do Kuwait. Chegaram no rei Fad, o rei da Arama 3, com imagens falsas de satélites que mostravam os tanques iraquianos indo em direção ao norte da Arábia Saudita. O rei acreditou e autorizou as tropas americanas a entrarem em Dahan. Então, é assim que a coisa funciona. É uma guerra... Por isso que eu evito comentar as coisas do calor dos acontecimentos. Eu espero passar, aí eu vou e faço análise. Mas não acreditem em tudo, não. Então, eu acho assim, a visão que eu tenho hoje da Ucrânia. Eu estava conversando com um grande analista ontem, eu não posso estar o nome dele aqui, mas ele falou uma coisa na verdade. Ele falou, Robson, vocês tiveram oito anos para se preparar. Oito anos, não fizeram nada. Então, agora eu vejo a pessoa, ah, eles fizeram não sei o que contra o Russo, meu amigo, o Russo já está nas portas de Kiev. Já estão nas portas. ou seja, não tem como segurar aquele rolo compressor. E ainda tem gente, o Dura, não sei a versão que está sendo vendida aí na Europa, mas aqui estão querendo colocar aquele comediante do Zelensky como se ele fosse o estadista. O homem é um comediante, é um piadista, cara. É um palhaço. Se ele fosse realmente o estadista, ele não tinha deixado o país dele entrar nessa kizumba. a Ucrânia. Ele passou anos acreditando que a OTAN vai proteger a Ucrânia. Opa! É que ele não assistia o canal Arte da Guerra. E, aliás, por falar nisso, o Stoltenberg... É inexistente, é a OTAN, tipo, a OTAN é os Estados Unidos com um monte de gente ali pendurada nele. É terrível, cara. A guerra... Ô, Kavanha, fala o que você ia falar. Não, não, eu ia falar aí e o Stoltenberg continua dando entrevista coletiva dizendo que a OTAN está comprometida com a Ucrânia. Comprometida com o quê? Agora vai mandar flores, porque vai ter... O Stoltenberg já... O Stoltenberg já está com o emprego garantido, acho que no Banco Central da Noruega, não sei o que. Quando ele sair da OTAN, ele já tem emprego garantido num grande banco aí, gente. O Jogar Pesado, você sabe disso, você está no centro do furacão aí, você sabe disso. Então, mas aí o ponto é que o Zelensky passou esse tempo acreditando nisso e agora ele acha. Eu até admiro que ele não fugiu e tal, mas... O sujeito não é um estadista que estão querendo brincar. Não, é um palhaço. Pode até ter coragem, pode ser, legal. Mas não é isso que faz um... É, mas nós sabemos... Olha, gente, o exército o exército do Gengis Khan, ele tinha uma filosofia de combate, eu acho uma das coisas assim, mais fora de série que eu vi na minha vida. Eles não queriam saber... Um comandante militar do Gengis Khan, ele não estava preocupado se o cara era corajoso ou não. Ele queria que o cara fosse astuto, esperto. É isso que ele queria. Porque o homem esperto, ele vence batalha perdendo menos gente. O Zelensky, para mim, para mim, é um imbecil, levou o país dele para o precipício. Mas nós estamos chegando aí uma hora de live, vou deixar o Rayan falar, vai, daqui a pouco vamos me chamar de Faustão aí, Rayan. Você fica mais um... Dá para dar um chorinho nessa live, mais 10 minutos, pode ser? Ah, eu... Vamos virar a noite aqui, eu estou de boa. Não, não, não dá, porque tem um cabanho, daqui a pouco, o cabanho vai para a pizza de carnaval. Mas aí a gente faz outra lá no canal. Se você convidar, a gente vai. Eu falo sempre isso, gente. Convidou, é de graça? Opa, estou no... Estamos aí, estamos aí. Putz, cara, eu quero... a estender aqui um grande abraço a todos os combatentes do canal Velho General, do canal Arte da Guerra. Eu assisto religiosamente o canal de vocês todo santo dia para ficar mais inteligente, para fazer minhas análises, para discordar de vocês, para concordar com vocês, para traduzir o que vocês falam no idioma do velho dos anos 60, para o idioma da galera aqui que tem 18, 20, 25 anos que me segue lá. Então, eu queria dizer a vocês que nós estamos literalmente juntos e ainda é só o começo. Vocês estão fazendo um grande serviço aí para o Brasil. E assim, eu realmente prego para as pessoas não acreditarem na mídia, porque a mídia pinta os vilões, geralmente a mídia vai pintar o vilão errado. E se você parar para pensar, você pega todos os vilões pintados pela mídia, no fundo, eles não são tão vilões assim. Você vê o que Saddam Hussein, o que aconteceu com a imagem de Saddam Hussein, com a imagem da Rússia. Cara, eu mesmo, eu fui cancelado para caraca. Eu perdi 15 contas de Instagram. Eu já tive conta com 3 milhões de seguidores e você vê que as pessoas mais manipuladas... O Monarca, vocês viram o que aconteceu com o Monarca aqui? Então, são pessoas que estão com compromisso com a verdade, que são autênticas, que não têm rabo preso. Isso é muito raro hoje em dia, especialmente num mundo onde, cara, todo mundo se vende por um pedaço de pão ou um biscoito ou qualquer 10 mil reais, entendeu? Então, cara, eu aplaudo muito o que vocês fazem e eu vou continuar acompanhando o canal de vocês. Muito obrigado pelo convite. Desculpa a informalidade eu ter entrado... A gente trouxe aqui para si mesmo. Exemplos da minha vida pessoal de tipo eu ser uma cobaia da guerra do ópio americana. Eu vi que deu uma merda nos comentários e tal. Mas aí, porra, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. É só marcar a próxima live que a gente fala. E assim, hoje a gente conseguiu agregar o público de um canal e o público do outro e fazer uma live de 30. que é uma tecnologia nova aqui do canal Arte da Guerra. Agora a gente vai fazer uma partilhação de tecnologia. Aprendi mais essa, porque eu não sabia. Estava querendo fazer isso aí faz tempo, mas eu não sabia. Aí o Flau deu o bizu para mim. O Flau é da equipe do Rael. Eu quero mandar um grande abraço pela disposição dele. O Flau trabalhando no sábado aí. Flau, um grande abraço para você aí no Ceará. Então, eu quero te agradecer. O Flau está em Pernambuco hoje. Está em Pernambuco. Não é o que eu vi lá o zap e pensei que estava no Ceará. Caboé, talvez aí. O que tem de novidade no Velho General? Hoje a gente publicou um artigo, mais um artigo do Ramid Rajizadeh. Eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dele. Ele é iraniano. Em que ele fala que essa crise na Ucrânia mais uma vez mostra, na visão dele, mostra a necessidade de uma terceira opção global. ou seja, na visão dele, nós temos o Ocidente, nós temos o Ocidente. A gente precisa ter uma terceira opção, que não seja o Ocidente liderado pelos Estados Unidos ou o Oriente, seja liderado por China, seja liderado por Rússia. Na visão dele, a gente tem que ter uma terceira... Vou chamar de terceira via. Vai chamar de califato. Oi? Califato. Califado? O que ele quer colocar é que essa terceira via o Brasil pode estar nela. Não, não, não. Califato de a união pré-reconquista da Península Ibérica onde todos os povos árabes estavam juntos. Desde o Marrocos até o Iraque. É importante a gente ver. E eu fiz minha primeira aula de árabe semana passada. Porque eu estou enxergando isso também. eu preciso aprender árabe até dezembro na Copa do Iraque, Copa do Catar. Olha, você vai... Mas a vida do Hamid, ele coloca meio que o Brasil mesmo como uma opção não agora, mas para o futuro. Ele já fez um outro artigo que ele publicou com a gente também, que eu chamei de uma terceira via global. Ele chama de uma terceira opção global em que ele fala isso. Obviamente que não é hoje. O Brasil precisa... O Brasil não tem bomba atômica, cara. Isso aí não vai botar medo em ninguém. Eu estava pensando isso hoje. Vão se passar alguns anos, mas a gente chega... Com a Gaivota Vermelho do Itamaraty lá. Eu falei, putz, o Brasil votou contra a Rússia. Então não vai ter o Brics. No meu sonho, eu vi uma live de vocês e falei, cara, que maravilha. Realmente, o Brasil vai ter um lugar dele no mundo. Os Brics vão dominar o mundo, o Brasil vai estar dentro. Aí eu falei, não, votou contra ele. Calma, a tua geração é muito apressada. Vocês querem tudo para ontem. As coisas não são assim. Continua fazendo o que você está fazendo, que é falar para a galera, porque a gente vai mudar esse país. É isso aí. Agora devagar, vocês querem tudo uma vez. Hoje a gente está falando desse assunto de bomba atômica e de Brics tem dois anos. Agora o pessoal já se conscientizou. A turma foi no Itamaraty ontem e meteu o cacete. Hoje o Bolsonaro já falou que quem vai cuidar da coisa da Ucrânia lá é o Braga Neto. é o ministro o general Braga Neto. Então eu acho que está mudando. Agora, não adianta vocês quererem, nós acordamos ontem, que da noite para o dia a gente já vai ter bomba atômica, vai entrar por... Pô, não dá, é lento, nós estamos fazendo, eu vou te passar muita coisa para a gente. não faço de cada vez. Não faço de cada vez, mas está mudando. Agora, o teu papel é fundamental, porque você fala para o público que a gente não consegue atingir por enquanto. Então, fala mesmo para essa turma o que precisa ser feito, o que eles têm que preparar melhor o Congresso no futuro e por aí vai. a gente... Você, eu falo sempre, olha, tem uma turma que está vindo aí, você, o Leonardo Russo, o Tales Ruffini, o Felipe Quinto, que é o pessoal mais novo, que é a esperança da gente, cara. É a esperança que a gente tem. Vocês estão aqui com uma missão, cara, uma missão de falar para essa turma mais nova. E eu estou muito feliz, cara, eu acho que foi muito legal. Seis mil pessoas, só para você ter uma base. Essa foi a segunda live mais vista até hoje do Canal A Arte da Guerra. Só perdeu para uma da... da... do ataque da faixa de gás. Só perdeu para essa. Caramba! Ó, eu vou... Caramba! Não, foi a segunda. É sério mesmo. Caraca, que legal, cara! A gente vai trazer outras vezes e você levar... 6.300 pessoas, 6.300 pessoas agora nesse pico agora. Pô, fico muito feliz, fico muito feliz. Putz, minha maior missão de vida é levantar o conhecimento, a autoestima e a ambição do povo brasileiro, do jovem brasileiro. e escutando isso de vocês, cara, parece que eu estou no meu caminho certo aí. Vou continuar gravando cinco vídeos por dia. Seu que basta o conteúdo, desculpa, mas eu estou aqui para traduzir... Eu falo sempre... Olha, você quer ver uma coisa? Eu sempre falo para o pessoal, o pessoal pega meu canal, faz corte, não sei o que, papapá. Tinha um cara que ele só pegava para falar, eu nunca dei bola para essa caralha. O pessoal vai, faz corte, não sei o que, papapá. O comandante diz, o comandante é bicho papal, você está vindo aqui no lado e você vê como é que é. Eu brinco, tiro sarro para caramba, sempre pô, o cavaleiro a gente vive almoçando junto, conversa, troca ideia. cara, eu sou uma pessoa meio complicado para trabalhar, mas de muito bom trato para conviver. A gente, pô, rolou muito legal. Eu vou te pedir só para você ficar aqui um minutinho, você, o cavaleiro, eu vou dar um debriefing rápido para vocês. Pessoal, quero agradecer aí o pessoal que está aqui do canal do Rayan, se inscrever no Velho General do Arte da Guerra. Atua do Arte da Guerra, se inscreva no Velho General e no canal do Rayan também. Eu acho que é o seguinte, se o Brasil quiser chegar lá, ninguém pode soltar a mão de ninguém, nós temos que fazer o possível, todo mundo tem que se falar. Eu acho que o que o Cabaé e eu nós temos para passar para vocês é experiência, mas o que a geração do Rayan tem para nos oferecer é o vigor da juventude, a vontade de transformar o mundo e esse idealismo. Isso é que é importante. Então, Rayan, um grande abraço para você. Cabaé, meu irmãozinho, fica com Deus, um grande abraço. Esperem aqui que eu vou dar o retorno, vou fazer a nossa, nosso debriefing. Pessoal, um grande abraço para vocês. nós vamos fazer o outro. Vamos dar o retorno no gol. Não dá uma pai falar, hoje são seis mil pessoas, tinha duas brigadas aqui, duas brigadas. Uma brigada tem mais ou menos três mil homens, tinha duas brigadas aqui hoje. Não vai ter que fazer mais nada. Caos total, caos total. Caos total. Caos total. E aí E aí E aí Abertura